O quelelê é um instrumento musical de cordas típico da ilha do Havaí, nos Estados Unidos. Nas mãos de músicos, o instrumento emite um som bastante agradável. Mas como este instrumento veio parar aqui na região? Tudo começou com um projeto de reaproveitamento de restos de madeira do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. A ideia, segundo a coordenadora, era capacitar jovens do município de Manacapuru para gerar renda por meio de uma atividade sustentável. Foi totalmente acima da expectativa, que só era para construir o instrumento. Eles aprenderam a tocar e descobrimos também que tem um potencial para compor música e cantar. O processo de construção do quelelê é totalmente manual. Nós pegamos a madeira bruta, como chamamos. Ela chega assim para nós, lá em Manacapuru, na nossa oficina. Depois ela vai se modificando. Com o passar do tempo, ela fica assim, o tampo. Aí vai, aqui são as laterais. E aqui é o braço. O braço é construído com a madeira cedro. Aí, esculpimos aqui o que chamamos de salto. Todo o processo de construção. E no final, o culelê sai assim, como vocês estão vendo. Com os instrumentos prontos, a música começou a fazer parte da rotina desses garotos. Foi aí que Pedro logo descobriu o talento para compor. Quando a gente começou, quando a gente terminou a primeira remessa de instrumentos, eu peguei o culelê, eu afinei na única afinação que eu conhecia, que era uma do violão. Então eu comecei a tirar os primeiros acordes, comecei a tocar algumas músicas sem nenhuma teoria. E depois daí foi gerando esse interesse em me aprofundar mais no conhecimento da música, tanto da construção também. Então, conforme o tempo foi passando no grupo aqui da Camerata, também fui compondo músicas sobre o culelê, sobre algumas histórias também, daqui mesmo da região. Quando os quatro garotos se juntam, a musicalidade fica completa. Eu achei lindo, achei que se integrou aqui ao ambiente, trouxe harmonia aqui para a nossa visita. Gostamos muito. O sonho dos garotos de Manacapuru de receber o reconhecimento do público ganhou ares de realidade com uma apresentação no início da semana, no mais importante palco da capital, o palco do Teatro Amazonas. Eu confesso que a primeira vez estava muito ansioso, muito nervoso também, mas graças a Deus deu tudo certo. E no dia 26 e no dia 28 aconteceu mais duas apresentações junto com a Orquestra de Violões do Estado do Amazonas e uma alegria imensa. Os instrumentos construídos pelos jovens do projeto o culelê ficam expostos até amanhã aqui na Casa da Ciência do Impa, localizada no bairro do Aleixo. Os instrumentos estão à venda, por isso, durante a visita, você pode conhecer mais sobre o projeto e até levar um desses para casa. É um orgulho, orgulho não para mim, mas para todos, porque ver nossos instrumentos sendo mostrados para outras pessoas e essas pessoas mostrarem também para outras pessoas é como se fosse um amor, porque esse instrumento foi uma paixão à primeira vista. Chap, 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 chap Tchau.